A patafísica é a ciência que se sobrepõe à metafísica, seja nela mesma ou fora dela, mantendo-se tão distante dela quanto ela da física. A arte do artista parte hoje da Lapa, o ponto maior do mapa do espaço sideral, em direção a terras distantes, ao além mar, em busca do maior dos maiores, de um dos cinco homens que sustentam o mundo. Mais importantes do que os ganhadores do prêmio Nobel, eles são os transcendentes sátrapas do Colégio de Patafísica. A patafísica, como qualquer criança sabe, é a ciência das soluções imaginárias, que atribui simbolicamente às coisas as propriedades dos objetos descritos por sua virtualidade. É só ela, a patafísica, quem pode salvar o mundo caótico desse começo de milênio. Sua inteligência, a vivacidade e a sabedoria de um transcendente sátrapa, grau mais elevado e sublime do Colégio de Patafísica, pode salvar o mundo. Ex-se-homo, forte e saudável aos 80 anos, o dramaturgo, romancista, poeta, cineasta, parapintor e etc. Fernando Arrabal é a maior autoridade mundial em patafísica e um dos cinco transcendentes sátrapas vivos. Ele, Arrabal, Humberto Eco, Dario Fó, vou assumir a personalidade do capitão Arrabe, o mais destemido dos aventureiros de alto mar para seguir em frente. Pronto para a aventura rumo ao desconhecido. Em que lugar do mundo encontraremos Fernando Arrabal? Aqui estou, na minha primeira escala. Não sei que cidade é esta. Cansado de andar em busca de alguma placa de identificação, resolvo sentar em um banco, coberto de uma espuma branca, que também não identifico. Limpo o banco e sento. Faço uma experiência científica para tentar descobrir de que é feita essa espuma. Como não descubro, experimento chegar perto dela. Talvez ela seja feita para engatinhar o homem voltando à sua primeira infância. Ainda não estou seguro. Olho em volta. Ah, acho que consigo identificar. Sim, consigo identificar essa cidade. Eu lembro de um programa de TV do João Soares, em que Chico Anísio, o grande artista brasileiro, mestre do humor, mostrava imagens de sua cidade natal no Ceará. É ela! É ela! Estou em Maranguape! Abra o peito para sentir o calor do Ceará. Bom, não é propriamente quente, mas isso só confirma que é Maranguape, a Serra de Maranguape, mesmo no Nordeste do Brasil, o frio de Maranguape, terra de Chico Anísio. Não é em Maranguape que mora Fernanda Arrabal. Eu tenho que ir adiante. Tudo, tudo o que sei é que Arrabal mora em uma cidadezinha na beira de um rio. Eu vou, então, procurar essa cidadezinha tomando um barco. Esse barco e seguir rio acima. Será que eu vou conseguir? O nível ali adiante é tão mais alto. Pronto, abriu a comporta. A água baixou. Lá vou eu. Vini, vidi, viti. Vim, vim e tomei vinho. París, sexta, é o senhor Fernando Arrabal. O vinicultor Fernando Arrabal, que tem o vinho Arrabal, que, além do vinho, pode ganhar um poema. Mas eu não fiz nada mais que o poema. Sim, mas está bem. Mas é o vinicultor que fez o poema, e, à medida que você toma o vinho, compreende melhor o poema. E compreende melhor a Deus Pan. A Deus Pan e a Deus Vasco. Sim, a Deus Pan. Os dois deuses se vão de... não sumando, enquanto estás tomando o vinho, e, ao princípio, le és e lhe gosta, te gosta, mas depois, com os espíritos do vinho, estás mais clarividente. Sim, a pesar de essa borracha relativamente célebre, mais célebre nos países de língua española que nos países de língua portuguesa, por lo que veo. As visitas são mais de países... O total de visitas, como podes ver, ao chegar ao hotel, são mais de um milhão de visitas. É a dizer, há mais de um milhão de pessoas que han visitado e que visitan constantemente. Eu acho que é uma das YouTube mais visitadas. Misteriosamente, pois tudo o que me chega é misterioso, é merecido. E, sem embargo, há YouTube que eu penso que tem uma certa importância e uma certa relevância. Por exemplo, a última conversação pública com Louis Bourgeois, com a que passa por ser o melhor artista vivo desse momento, a última, é comigo. Eu lhe llevo um premio francês. Ela está muito contenta porque é o mesmo premio que recebeu Picasso. e... Que premio é esse, Roberto? Não é um premio, na verdade, é uma ordem, a ordem da grande tripa, da grande judeu. Sim. E ela estava muito contenta e morreu uns dias depois. Então, como todos os YouTube de Louis Bourgeois, apenas a gente o vê, sendo o pintor mais célebre do mundo. E eu acho que o YouTube, o vídeo mais interessante, é o último que faz, que faz comigo. E... 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 E sabes quantas visitas há? Apenas mil. Apenas mil pessoas han visitado esse YouTube. É extraordinário... É... Quando... se comparam as duas coisas. Comparam as duas coisas. Comparam as duas coisas. Comparam as duas coisas. Sim, por favor. Déjame falar. Déjame falar. André, estáis cortando... A causa dessa película que se viu mais de um milhão de vezes e que... Houve uma época em que não estava no YouTube. Então, se vendia no mercado negro. Então, esse... E... Então, há gente, como a vista da imagem, me para por a calle e me dizia... Hombre, enhorabuena, formidável. Pero, que faze você? Podia ser futbolista. Sim. Por exemplo, em esse mesmo ordem de ideia, ele levou a... a Oscar... Niemeyer. Niemeyer, porque aqui funcionamos de tal maneira que não se compreende. Niemeyer, aqui decimos Niemeyer. Ah, Niemeyer, claro. Niemeyer, quando fui a ver a Oscar, Niemeyer, le levou também a ordem de la grande Giduille, que é uma ordem que tem muito poucas pessoas realmente, entre elas, Picasso. E ele estava muito feliz, sabia o que era. Tivemos uma conversa muito interessante, porque em um momento dado me disse, Arrabal, vamos a cantar a A Internacional. E ele disse, sabe, eu, desgraciadamente, sou anarquista. Ele disse, sim, mas só quedamos já dois comunistas, Fidel Castro e eu. Em vista do qual levantamos o puño e cantamos a A Internacional. A Internacional. A Internacional Anarquista e a sua comunista. Nos unimos cantando. O último arquivo dos últimos comunistas, quizás. Este youtuber, que eu acho que é relevante, por o que concierne ao maior arquiteto da história da humanidade, e que essas são últimas palavras públicas, e é seu último trofeo, e ele está contento e me anuncia que vai vir a París a verme. Eu mori uns dias depois. Então, é... Ele não sabe da morte. Tenia 104 anos. 104 anos. A mim me disse, ao chegar, ele disse, «Você, os franceses...» E eu disse, «No, que não sou francese. Ele disse, «Pero, bom, você vive em França, mas vocês, os franceses, e nós, os brasileiros, somos iguales. Os dois só pensamos no amor. Me disse, e me disse, me anunciou que venia a verme a París. E se acordou muito bem de de calles de París, de pessoas de París. Tenia muito bom recordo de París. Não acho que tão bom recordo da catástrofe que fizeram com seu magnífico dibujo do edificio do Partido Comunista, que, desgraciadamente, foi o edificio que era, que devia ser, como todo o seu, espectacular, grandioso, aberto ao mundo, por motivos obvios. Não pude ser assim, tiveram que encerrarlo, era a época da Guerra Fría, e tudo isso estava encerrado com verjas e com hierros, então, enfim, ele estava muito contento, ele estava, guardava um recordo grandioso, e pensava voltar a París. para mim, é o maior escritor em francês, ele vive na Austrália. Milen Kundere? Não, desgraciadamente, não. Eu o pedi muitas vezes ao colegio, o colegio é muito especial, o colegio rechaza. Dicen, não tem uma obra para a física, eu acho que tem uma obra para a física, mas o colegio estima que não, e como o colegio são muitos, e não queriam não poderá, nem Huelbeck, nem pessoas que já havia proposto. A Huelbeck também proposto. E consideram que não tem uma obra patafísica? A mim, me parece que a sua última novela, La Carte do Tejetoá, é patafísico. Digo, todo o tema, quando finalmente ele mesmo se mata, e se faz, o personagem que morre de um modo extravagante, o pintor se sorprende ver a um homem que parece uma rata. Sim, sim. Eu tenho leído, acho que na página do Colegio Patafísico, que, respeito a tomar em sério a patafísica, há duas proposições, que uma é que a patafísica não tem que tomar nada em sério, salvo a patafísica, que consiste em não tomar nada em sério. Ou, a segunda proposição é não tomar nada em sério, salvo a patafísica. a patafísica, a patafísica, escritor, a única pessoa que está com os quatro patafísica da modernidade, por casualidade, e sem mérito algum. Esos quatro patafísica de la modernidade, são Dada, Dada, surrealismo, patafísica e pânico. Estes quatro votantes, que eu tenho a sorte e merecida completamente de ter participado se alguém tivesse dito uma coisa parecida, tivesse sido expulsado, porque Breton não toberava coisas destas. Atualmente, quando há algo verdadeiramente cómico e sorprendente, se diz que é patafísico. Os que conhecem, os normais que não se refiram nem ao surrealismo nem à patafísica, porque são coisas desconocidas. Tem que ter em conta que a cultura, estamos atravessando um grande momento da cultura. Ah, sim? Sim, um momento em que a cultura tem uma importância capital, geopolítica, nas costumbres, etc., do Times, que eles o chamam o editor. É uma pessoa que eu sei de uma maneira que não vou dizer a razão, mas, enfim, bastante íntimamente sei o que pensa ou o que diz que pensa e o que diz que pensa é que ele gosta como a você. Ele gosta muito Jundera, ele gosta muito Huelvec, ele gosta muito incluso Arrabal, porque é um homem muito culto e tem muito boa memória. Então, este homem, este redactor no jefe, decidiu um dia dar a lista de pessoas mais influentes e é muito curioso a palavra influentes porque é uma palavra que eu diria pânica. Pânica não tem nada de cómico, não tem nada de agressivo. O pânico se interessa na confusão, se interessa buscar as leis da confusão. E então, ele encontrou uma palavra perfectamente confusa. E essa palavra confusa e extraordinariamente significativa é influente. E a dava a partir de hace 3 anos, cada 6 meses, dá a lista de pessoas mais influentes. E nessas listas de pessoas mais influentes, sabe você quantos poetas estão na série de listas que aparecem, que já são 6 ou 7? Zero. Zero. Zero poetas. Sabe você quantos dramaturgos? Você pensará, isto o diz Arrabal porque aí está na lista. Pois não. Arrabal nunca estuvo na lista nem nenhum dramaturgo. Zero dramaturgos. Quantos novelistas? Zero novelistas. Quantos ensayistas? Quantos filósofos? Zero. Por quê? Pois é é obvio. Este homem le hubiera encantado poner na primeira fila a a Kundera. Le hubiera encantado. Le hubiera encantado. Pero não tinha que poner a quem? A Lady Gaga. Sí. E uma pessoa a mais interessante é o número 3 em quase todas suas listas. É a mais interessante. A mais significativa. E a número 3 é Clinton. Quim? Clinton. Clinton. Não sei se se pronuncio bem. Sim, sim, sim. Clinton. Então todos esperamos que o Clinton, esse Clinton que aparece sempre en as listas, fora, o secretário de Estado e ministro, que para nós é ministro de Asuntos Exteriores, é dizer, Madame Clinton. Clinton. Pois não, é o Messias Clinton que faz anos que não funciona. Que não é nada. Está fora, mas é como um premio para a afelación. É um premio para a afelación. Mas eu quero te perguntar outra coisa mais. É o tema da sua prisão. Eu acho que há, como os pintores falam de instalações, há como uma instalação de circunstância. E essa instalação de circunstância, não digo que dá medo, mas às vezes é como há uma tensão com esta instalação e como se quisessem estar, não diria a altura dessas circunstâncias, mas como se entraram nisso. Porque há ocorrido uma série de coisas que se me aplicam como triunfos, como coisas maravilhosas de mim, como coisas... A tua criação. em minha vida, em minha própria vida, em minha instalação, em minha instalação de minhas circunstâncias, que não tem nada que ver com a vida. Então, o fato de que meu pai seja, forme parte do primeiro pelotão dos condenados à morte. Agora, todos meus colegas o mereciam mais que eu, porque são infinitamente mais políticos. Que eu tenha sido encerrado em uma cárcel franquista, o merecia mil vezes mais que eu, García Márquez, que estava em Espanha mentre tomava cervezas nas Ramblas, ou o merecia Vázquez Montalbá, gente infinitamente mais políticos, mais combativos que eu. O fato de que tenha estado em uma cárcel enquanto que outros estavam em As Ramblas tomando cerveza. O fato de que a única carta a Franco seja a minha. O fato de que que hayan puesto bombas nos cines onde se fazia a minha película, o único. o fato de que a morte de Franco não é uma novela, nem uma página, nem um livro. São todos e absolutamente todos meus livros prohibidos. Mas a coisa vai mais longe. Porque um ano depois da morte de Franco, já com a democracia no poder, há cinco escritores que não podem voltar. A Pasionaria, Carrillo, Lister, o Campesino e eu. Por que a mim? Por que a mim? Se eu sim, se eu não. Então, tudo isso faz que quando vêm a mim, que seja Picasso, que seja Andy Warhol, que seja Breton, que seja Huelveco ou Kundera, quisieran estar, creem que estão ante uma pessoa que merece tudo isso e não se dão conta que eu não mereço nada disso. Porque o que meu pai tenha sido condenado a morte o primeiro, resulta porque está em Melilla e em Melilla se avança a guerra civil. O que tenha estado na cárcel, é uma coincidência porque eu creio que e não sei por que, porque eu não tinha méritos suficientes como para ter este formidable triunfo que é haver estado em uma cárcel fascista. O único premio que podia dar-me, francamente, o fato de haver prohibido toda a minha obra, é outro triunfo e merecido completamente. O teria merecido García Márquez, a repetir. O teria merecido, em Espanha havia muitos combatentes até o último momento e de maneira com muito coragem e muita valentia. Então, não se sabe por que por que ao chegar a París os quatro avatares se ponen em contato comigo, mas não de uma maneira pequena, mas de uma maneira intensa. Por exemplo, Breton me nombra presidente dos amigos de... É a primeira presidência que vou ter em minha vida. Presidente dos amigos de Benjamin Peve, que era seu filho, o escritor preferido de Breton. En fin, todos os patrafísicos me nombram trascendente Sátrapa, Tristan Sáhá, até o último momento me considera por menos um grande jogador de ajedrez, se não sei se me considerava mais. Durante 36 anos eu fiz a Crónica de Ajedrez todas as semanas o Semanário francês número 1. Digo número 1, o número de vendas, que é L'Express. Isso significa que o diretor do periódico quando eu publicava uma partida de ajedrez comentada e me equivocava e ponía E4 em vez de E5 havia 100 cartas ao diretor, não a mim, ao diretor dizendo como é que tem um tipo que põe E4 em vez de E5 para dizer como é combatido toda a minha vida a confusão. em Brasil dizia eu não venho para aclarar, eu venho para confundir. E é seu principal slogan. Eu venho, estou aqui para confundir, não para aclarar. E tirava bacalau o público, como no qual ele tirou bacalau nos corpos olímpicos. Ah, sim? Ele tirou sardinas. eu estou aqui com o livro de Alfred Jarry Gestos e Opiniões do Dr. Faustrol, patafísico, que é a obra fundadora desta ciência que salvará o mundo. Leio algo mais sobre ela. A patafísica será, sobretudo, a ciência do particular, embora se diga que não existe ciência que não seja do geral. Ela estudará as leis que regem as exceções e explicará o universo suplementar a este. Em lugar de enunciar a lei da queda dos corpos em direção ao centro, por que não preferimos, então, enunciar a lei da ascensão do vazio em direção a uma periferia? De dentro desta banheira, no meio da Lapa, que é o ponto maior do mapa do espaço sideral, portanto, do centro patafísico do mundo, eu anuncio a continuação desta aventura excepcional a Laíto, Tugúrio, Cabana, Choça, Pozo, Chopana, Mocambo, Regaço, Ninho, ou melhor, Caverna Errante de Fernando Arrabal. Não perca o próximo capítulo. Semana que vem. Legenda Adriana Zanotto